Você acredita que sabe tudo sobre Call of Duty? Pense novamente. Descubra a verdadeira história por trás do jogo que você ama. Esteja preparado para descobrir muita sujeira por trás de Call of Duty. Aprenda até onde vai a ganância corporativa e as táticas sujas por trás da indústria de jogos. Desvende a verdade obscura e conheça o lado negro de Call of Duty que a Activision faz de tudo para que continue nas sombras. Call of Duty. Guerra Suja. A história que eles não querem que você saiba. Em breve, se inscreva para ser notificado no lançamento. Não perca.